Olha só o que Deus fala pra você neste exato momento, no Salmo de número 34, verso de número 19, diz assim a palavra de Deus pra tua vida, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, há aflições na nossa vida sim, há momentos que nós pensamos que não vamos sobreviver, com certeza, mas lembra de uma coisa, há um Deus que te livra no meio das suas aflições, há um Deus que te guarda no meio da tua preocupação, há um Deus que cuida de você no meio do desespero, ei, não perca aí do outro lado a esperança, porque Deus irá intervir nessa história pra solucionar um problema que parece insolucionável dentro da tua vida, recebe aí, vai, Deus vai trazer a solução pra algo que parece insolucionável, e você verá que é Deus te livrando desta aflição, você crê, então declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer, não te abandono, não te desprezo, não te rejeito, no meio das aflições que você tem vivido, no meio das situações que você tem passado, sou contigo, o inimigo fica tentando te convencer que você não vai sobreviver a tudo isso, que é melhor você se render, o inimigo fica tentando te convencer que nem Deus está preocupado com você, é porque pessoas estão te ignorando ao máximo, pessoas estão, sabe, até, até mesmo só esperando o momento que as coisas vão dar completamente errado na tua vida e que você vai sucumbir, você vai fracassar, você vai cair pra não mais levantar, porém Deus manda dizer pra você, você não está sozinho, recebe aí, vai, você não está desamparado, você não, papai está dizendo que ele vai te restabelecer de novo, você crê nisso? declara, eu creio nessa palavra, você será restabelecido pela mão de Deus, Deus trouxe você até aqui pra dizer, você será restabelecido, alguém pensou que essa situação que você está vivendo, alguém pensou que esse momento que você está passando seria a tua destruição completa, seria o teu fracasso completo, essa aflição seria, sabe, a última gota na tua vida, porém Deus manda dizer pra você, quem estava esperando o final da tua história vai ter que ver você sendo restabelecido, quem estava esperando a tua queda total vai ter que ver você sendo reerguido, quem estava esperando você, ei, desisti de tudo, vai ter que ver o teu Deus te levantar num estado muito melhor do que o primeiro, porque Deus manda dizer que a glória da segunda casa, na tua vida, muito maior será, você crê, você crê nessa palavra? a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, é o que Deus manda dizer pra você, Deus está cuidando de você no meio dessa aflição, Deus está cuidando da tua vida no meio dessa adversidade, não desiste agora porque o teu amparo ainda é o Senhor, você crê, recebe